Enxaqueca afeta cerca de 31 milhões de pessoas em todo o Brasil. A maioria, mulheres entre 25 e 45 anos. A Poliana sabe bem o que é isso. Sofreu com essa dor por 5 anos. As crises eram fortes. E a qualidade de vida na época, zero. Às vezes eu cheguei a ficar com 45 dias com crise de enxaqueca. E o remédio não fazia efeito, amenizava, mas não fazia efeito. Então eu sofria muito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a enxaqueca é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Já que pode interferir diretamente no rendimento da pessoa. O tratamento convencional é a base de fortes remédios e pode chegar a ter a necessidade de uma cirurgia. Do outro lado, vem as terapias naturais, que tem ganhado cada vez mais espaço. E prometem a solução do problema sem nenhum tipo de procedimento invasivo. E foi essa a opção da Poliana. Ela conheceu a hipnose como sendo um tratamento para enxaqueca. Buscou um profissional, fez as sessões e está há 3 anos sem sentir sequer uma dorzinha de cabeça. Foram 3 sessões de hipnose e depois disso nunca mais eu tive enxaqueca. A hipnose é feita em sessões de uma hora a uma hora e meia e trata todo tipo de doença, seja ela emocional ou física. As dores estão ligadas com um tipo de pensamento. Existem estudos científicos que vão afirmar que a dor não está no corpo, ela está na mente. Ou está no cérebro, conforme a teoria que preferir. E uma vez que você entende isso, é possível você modular essa dor. É possível você controlar essa dor. Baseado nas técnicas milenares de medicina japonesa, o Valério trata dores de todos os tipos. São várias opções de terapias, como a toalha de fogo que esquenta a parte do corpo que sofre a dor e acaba com ela. E essas ventosas que sugam a musculatura. Muitas pessoas que vêm aqui tomam medicamentos, sejam para tratar dores, sejam para os mais variados problemas. E a ventosa ajuda a desintoxicar e também ajuda na renovação celular do sangue. Então aumenta o sistema imunológico. E para a enxaqueca, a mais indicada é a acupuntura. Trato pessoas que sofrem há 20 anos de dor de cabeça. E a partir da segunda, terceira sessão, elas já começam a sentir a melhora na enxaqueca. Inclusive diminuem o tanto de medicamentos que tomam. Então, vamos lá.